Fala Fala Rafinha O vovô tá no cavalinho dele Na fazenda Ele cortando o rabinho Cortando o cabelo do rabo do Do cavalinho Ó Ó o vovô ó O vovô tá cortando ó Rafinha Você nem veio pra fazenda do vovô O vovô queria você aqui Rafinha o vovô queria você O vovô tá na fazenda Aí olha tudo bonitinho os cavalinhos Aí olha Ó o vovô aqui ó Ó o vovô pegando no cavalinho ó Olha que gracinha Ó o dentinho do cavalinho ó Ó o dentinho do cavalinho ó Do cavalinho Tá vendo ó ó Ih o dente tá sujo Não escovou não ó Rafinha o dentinho dele não escovou não Rafinha tadinho não escovou Tem que escovar o dente Tem que escovar o dente Vovô tá na fazenda ó Aí vovô tá na fazenda Vovô queria você aqui Rafinha Pra você ver a netinha Cadê o bezerrinho? Ó os bezerrinho Ó os bezerrinho Aqui Vai machucar? Vai machucar! Vai machucar! Aí a fila vovô pegou bezerrinho ó Aí ó A vovô Vovô, segura Segura, vovô Segura Tá vendo? A mamãe do bezerrinho Vindo ali, ó Veio lá de longe Veio proteger o bezerrinho dela Ela deu um couro no digão Essa daí Eu vi ela só batendo no Fazendo xixi A mãe do bezerrinho chegou Viu? Ah